Olá, estamos com o nosso Web Tecnologia e você fica sabendo de tudo que está acontecendo no mundo da tecnologia. Menino de 12 anos está em estado crítico após participar de desafio no TikTok. Um menino de 12 anos do Colorado, nos Estados Unidos, está em estado crítico após participar do desafio do apagão no TikTok. O desafio consiste em colocar um cinto ou uma corda no pescoço e ficar sem respirar o tempo que conseguir. Joshua foi encontrado no chão do banheiro pelo irmão gêmeo. A família acha que ele estava tentando se sufocar com um cadarço. O menino foi socorrido e internado no hospital. De acordo com o pai da criança, nesta semana os médicos informaram a família que Joshua está com morte cerebral e que eles precisam se preparar para se despedir. A família espera ainda que a história inspire outras pessoas a falar sobre quaisquer jogos em potencial que possam machucar cegamente outra criança. Estamos tristes que alguém que tem um futuro tão promissor esteja em uma situação tão crítica e com risco de vida no momento. Também nos preocupamos com outras famílias que, como nós, podem não estar cientes da existência do desafio do apagão e outros semelhantes. Escreveu os organizadores da campanha. YouTube testa remoção do número de deslikes na tela. Após feedback a respeito de bem-estar e campanhas nocivas fornecidos pelos criadores de conteúdo, o YouTube testará nas próximas semanas uma interface na qual o número de reações negativas, os chamados deslikes, não será exibido mais na tela. De todo modo, destaca a companhia, a opção não gostei permanecerá à disposição do público, até mesmo para o treinamento efetivo das recomendações. Além disso, as informações ocultadas continuarão ao alcance do responsável pelo material postado no YouTube Studio. Ao que parece, a novidade é uma maneira de agigante lidar com os problemas que o botão pode trazer, o que não elimina a ironia de que algo tenha sido feito somente após ela ter sido afetada por aquilo que criou. Spotify compra app de áudio para ter seu próprio Clubhouse. De acordo com a concorrência do mercado de áudio, o Spotify anunciou nesta terça-feira a compra da empresa BetLabs, dona do aplicativo Looker Room, que transmite sessões de conversas e programas de áudio esportivos, semelhante ao Clubhouse. O valor do negócio não foi revelado. A aposta do Spotify é mais um movimento dos aplicativos para aproveitar o sucesso gerado pelo Clubhouse, que permite conversas de áudio ao vivo no app, mas só atende usuários que usam iPhone. Desde que se tornou viral em janeiro deste ano, muitas empresas como Bitdance, a dona do TikTok e Facebook já demonstraram interesse em desenvolver uma plataforma parecida. Entre as redes sociais, a mais avançada no projeto é o Twitter, que planeja lançar o Spaces em abril deste ano em todo o mundo. Para o Spotify, as estratégias das salas de áudio ao vivo passam por três principais vertentes, música, cultura e esportes. A empresa quer implementar o mercado de podcast, oferecendo a possibilidade de escutar em tempo real a gravação, além de carregar a herança do Looker Room, de transmissões e conteúdos esportivos. Facebook e Google planejam novos cabos submarinos para conectar Sudeste Asiático e América do Norte. O Facebook confirmou nesta semana que planeja dois novos cabos submarinos para conectar Singapura, Indonésia e América do Norte, em um projeto que envolve o Google e empresas regionais de telecomunicações, e busca aumentar a capacidade de conexões à internet entre as regiões. Chamados de Eco e Bifrost, esses serão os dois primeiros cabos a passar por uma nova rota diversificada, cruzando o mar de Java, e aumentarão a capacidade submarina geral no Transpacífico, em cerca de 70%, afirmou o vice-presidente de investimentos de rede do Facebook, Kevin Salvadori. Os cabos, segundo o Executivo, serão os primeiros a conectar diretamente a América do Norte, algumas das principais partes da Indonésia, e aumentarão a conectividade para as províncias central e oriental do quarto país mais populoso do mundo. É isso aí, esse foi o nosso Web Tecnologia. Você ficou sabendo de tudo que está acontecendo no mundo da tecnologia.